Bom dia, gente! Como vocês estão? Acabei de acordar, ó, tá a cara inchada. Acabei não, faz uns 10 minutinhos aí que acabei de acordar. Já comi, já escovi, já comi... Nossa, tá difícil? Já comi e já escovei meus dentes. Acabei de maquiar, passei um corretivinho básico de leve. E aí hoje, gente, segunda-feira, ou seja, comi da semana bem, com o pé direito e tudo mais. Hoje o meu dia é super, super cheio. Eu tenho reunião às 4, então eu tenho esse período da manhã inteira pra mim. Então eu vou fazer algumas coisas, trabalhar algumas coisas. E aí mais tarde, né, antes das 4, eu quero sair e mostrar pra vocês uma loja aqui que é super famosa. No Brasil não tem, e acho que se tiver, acho que é caro. Aqui chama Once Upon a Time, que é uma loja que vende tudo. Tipo assim, simplesmente tudo de criança que foi usado já. Então assim, tem carrinho, tipo, usado, que tá basicamente novo. Cadeirinha, brinquedo, tem tipo um monte de coisa. E aí eu quero mostrar pra vocês, porque eu acho bem legal. Tipo, bem bacana mesmo, porque é uns preços muito bons, sabe? São coisas que, gente, as pessoas nem usaram direito. Então eu acho bacana. E aí eu vou lá pra vocês e mostro tudo. Então mais pra frente, né, mais pro vlog. E agora, então, eu vou gravar alguns stories, trabalhar um pouquinho, e aí eu vim falar com vocês. Então aqui, gente, chegamos ali no plaza. Já mostrei essa aula pra vocês num vlog. É série Home, tem muita coisa. Ah, e ali na frente, ó. Once Upon a Child. Lá do dentista ali. Olha esse carrinho, gente. É tudo de fora já, ó. Nossa, tem muita coisa, mãe. Isso aqui é a loja, gente. Once Upon a Child. Tem muito carrinho lá na frente já. Vou mostrar pra vocês. Então isso é muito bom. Eles revendem as coisas. Tem algumas que até compram de volta. Algumas. Olha, na Albain, aqui, ó. Estão comprando. Então vamos ver aqui alguns carrinhos. Gente, olha. Os carrinhos todos soltinhos aqui. Vamos ver os preços. Nossa, olha esse tá novinho. Gente, novinho. Quanto que tá? Current Retail. 50. É. 50 dólares, mãe. Olha esse aqui. Gente, tá novo. Tá novinho, é só você lavar. É só limpar, né? Limpar, lavar o negocinho. Tá até limpinho, tá? Gente, olha esse de gêmeos. Ah. 150, mãe. Não, mas ele é cadeirinha também. Ele sai da cadeirinha ou não? Ele sai? Não sei. Não sei também. Gente, é só lavar, gente. Olha isso, literalmente. É só lavar. Isso aqui tudo sai, gente. Tá cheio de bebê também. Você sentindo cheio de bebê? Não. Tô sentindo cheio de bebê. Nossa, eu tô em choque. Essas coisas todas saem, ó. Esse aqui tá bem atrasadinho. Esse aqui tá bem feio. Tá sempre muito mais caro. Por quê? Tá sem preço. Tá de graça esse. Olha esse daqui, gente. Isso aqui chama wagon aqui. Então os pais colocam as crianças aqui e vão. Cadeirinha e tudo mais. Tá por quanto, mãe? Onde você viu o preço? R$25,00. Não, não. Essa... Tá aqui, ó. R$65,00. 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 Tinha aquele negócio que... Lembra que vocês tinham que de armado? Tipo, chiqueirinho. Chiqueirinho. Famoso chiqueirinho. Não tem preço. Mas olha isso, gente. Vou pra vocês lá dentro. Novinha. Novinha. Tá quanto? É, eu pedido. Pega pra mim, né? Pega aí. R$50,00. 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 Ah, essa aqui tá R$30,00. Tá novinha, novinha. Novinha, novinha. Olha, R$30,00 essas aqui. Gente, olha isso. R$75,00. Nossa senhora. Tem muita coisa. Gente, olha isso. Tem muita coisa. Tem roupa, tem tudo. Essa aqui da Graco é aquela coisa que você coloca aqui nessa que balança. Dorme que é uma beleza. R$45,00. Quer dizer, tem que lavar, obviamente, né, gente? R$45,00. Mas essa aqui você tira. R$45,00. Essa aqui na loja custa aí uns R$100,00, eu acho. Já vi, já vi o preço. Olha, essa aqui tá novinha, novinha. Olha isso, gente. Ai, que confortável. Tá quanto o preço? Não tem. Não tem. Que balança. Tá novinha, gente. Usou uma vez, talvez. Ah, isso aqui tá deixado lá da cama. Ah, o tamanho disso? Até o de Melino, nossa, desse? Não, mas tá sem preço. Não sei. Ai, que fofo. Tem aquele negocinho aqui. Tá, tá. A coisinha, vem até com... Ah, tá com música, tudo. Tá sem preço. Sem preço, eu não sei quanto tá. Ah, não, tá assim. Tá aqui, tá aqui. 60 dólares. 60 dólares. 60 dólares. Você pode ajustar. Vocês têm noção disso? Você ajusta a altura. Nossa, tá muito barato, mãe, isso daqui. Tá novinho. Olha isso, tá novinho, Ziqui. Esse aqui tá novo. Ah, isso tá quanto? 65. Tá novo, Ziqui. Totalmente novo. A posição que a criança não... Gorfar. É, a criança que gorfa, você levanta. Gente, olha esse aqui, tá novinho também. Mãe, tá novinho. Cadê o preço desse? Ai, não gosta que eu coloquei esse embaixo, né? Muito chato. Enfim, mas olha esse aqui, neném. Ai, meu Deus. Olha aqui. Você lava, obviamente, né? Ninguém vai usar isso, mas tipo... Novinho. 10 por 10 dólares, sai 1 dólar cada um. Caramba. Olha isso, mãe, novo. Se for uma vez, foi pouco. Olha isso. Ai, que bonitinho da faculdade. Ai, vai cair. Nossa, que baracinho isso. Ai, vai... Bota... Fala aqui. Ai, gente. Isso aqui é a parte de menino e aí tem a parte de menina. Olha isso. Tá novo. Ai, meu Deus do céu, mãe. Tá novo. Criança perde muito isso, então é fácil de comprar aqui. Olha esse aqui pela maninha. Mesmo preço, né? Fala que tá novinho, ó. Tá peca de esquerda. Olha. Nossa, tá novinho, tá com esqueta. Ah, né? A criança, né? Pessoal, não. Olha. Olha, mãe. Olha, esse aqui é novinho, R$4,50, gente. Eu tô no propósito de tudo. Menino. Olha. Gente, tá muito barato. Tem o carrinho aqui, eu acho. Olha, a mantinha, que fofa. R$4,50, né? R$4,50, né? Olha, a mantinha, novinha, novinha. Nossa, gente, vale a pena, hein? Vale muito a pena. Olha o lixo, mano. Meu Deus do céu, olha o tamanho disso. Parece um cachorro. R$5,50, gente. Parece roupinha de cachorro. Ah, mas esse aqui é pra mãe prematura, eu acho, não? Eu acho. Tá muito pequeno. Ah, esse aqui, ó, pra mãe cobrir. Pra amamentar. Pra amamentar. Tá quanto isso? R$3,50. 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 Não é só pra ser nascido, não. Ah, eu pensei que fosse, mas ó, gente, tem roupa pra... Olha que fashionista. Ah, não, mentira, achei feio. Cancela. Vamos ver. Olha, esse aqui é... Ai, mãe, olha, esse aqui é calça. Ó, uma legging. Uma legging está custando R$25. Achei que cara pra... Ah, é Paulo Hoffman, por isso. Tá caro. Tá caro. Achei bem caro, assim. Shortinhos. Olha, shortinhos, R$5,50. Eu tinha esse short, mãe. Eu tinha esse short, gente. R$4,50. Tudo bom? Tá, enfim, também tem roupa, gente. Olha isso, gente. Nossa, imagina a minha priminha nisso. Toda atlética. Gente, muito fofo. Tem muita coisinha. E os preços estão bons. Olha, esse aqui tá, por exemplo... Tá clearance, mas não sei quanto tá. Bacana. Não, tá clearance. Não tá R$3,50, é mais, que é menos que isso. Que tá com o negocinho. Não, mas eu acho que esse já é o preço. Ah, será? Uhum. Gente, parece coisa de bonecas aqui, sério. Gente, R$1,50, olha. R$1,50. Esse negócio. Tem... Cara, vocês não estão entendendo o preço disso. Tá muito barato. Olha a pena. Até quem tem criança, que perde tão rápido. Ah, criança perde rápido pra caramba. Tem pra... Olha isso, meninas. É, eu não sei se tirar tudo. Nossa, que... Meu, eu ficaria um nojo. Não tem preço. R$8,50. Não. Olha isso. Ó, aqui tudo de criança, de neném, né, no caso. Olha os bolos, olha de frio. Tá novinha. Crianças é tão pouco. Ó, tem com etiqueta ainda. Tem com etiqueta, Zé, pra cá. Deixa eu ver. Ó, com etiqueta, quanta que tá. Fala. Acho que tá a mesma coisa, 10 por 10. Aqui, ó. É, tá 10 por 10, é a mesma coisa aqui atrás. 10 por 10, gente. Gente, tá novinha. Vocês não... Vocês não têm noção. Olha que bonitinho, meu Deus. Olha que bonitinho. Esse aqui é de menino, mas ó. Gente, fica a dica. Exato, tem vales. E aqui também... É, aqui também tem... Nossa, gente, tem muita roupa. Vocês não têm noção, olha isso. São corredores e corredores de roupa. E brinquedos, né? Tem um título um pouco. Nossa, gente, isso aqui assusta uma criança. Olha que negócio feio. Aí tem a roupa de menino. E aqui tem... Gente, tem livro. Olha, mãe. Pra doar livro aqui. A gente tem bastante em casa. 12 dólares pra criança sentar e ficar... Nossa, tem bastante, né? O povo gosta daqui, hein? 12 dólares. Olha isso, 3,50. Não sei o que que tem isso, mas... Esse aqui, ó. Tá vendo? Interativo com a criança, gente. Pequenininha. Não toca. Olha que não tem. Não tem preço. Olha isso aqui, gente. 4,50 esse trenzinho aqui. Olha que robinho. Foi nem aberto. Nossa, tem preço? 6,50. Nossa. Nossa, gente. Eu queria ali o negócio desse quando era menor. 6,50. 6,50. Barato. A maioria não tá nem aberta, olha. Quanto que tal o preço? Não, é de praia mesmo. É de praia isso aqui. Não tem preço, tá de graça. Não. Aqui. 2,50. 2,50. Que barato. Nossa, era pra criança? Pra praia? Muito barato, gente. Gente, vale a pena visitar essas lojas, viu? Quem tem criança pequena... Né? Pra você não comprar aqueles brinquedos caros, você compra aqui. Compra aqui. Besteirinha, tudo certo. Não, rio. Olhem quanto livro. Quanto livro, gente. Sério. E aqui também tem mais brinquedo. 2,50 esse negócio aqui. 5,50 isso, mãe. 5,50. Olha aqui, mãe. Mãe. 5,50. Nossa. Obrigada. Que isso? Sapato. Tá com etiqueta ainda. A linha tá suja. Olha aqui, gente. Estamos na área de sapatos. Olha que coisinha fofa. Usou uma vez. 3,50, gente. 3,50. Baratinho. Nada que você lave, que é criança, né? Gente. Aí fala o tamanho, né? Certinho. Olha o paniche, gente. Nossa, que perua. Quanto? Tá com coisa do Marshall. A pessoa nem usou ainda. Tá custando 4,50. A pessoa nem usou. Mas não tem nada. Você tá com a mão botando aí e você tocando. Usa com uma mão só. Não, só. Gente, olha esse aqui de batizado. Enfim. Olha isso. Não, 8,50. Olha. Nossa, gente. Vai demorar que tem menino. O que mais temos aqui? Ai, meu Deus. Menino. Olha isso. 3,50. Olha que coisa fofa pro menino. Parece de boneca. Olha as botinhas das meninas. 8,50. Olha que estilosa, gente. Imagina um pouquinho com isso aqui. Ai, meu Deus. Eu piro. Olha. Ah, não. Olha o tamanho disso. Gente, é uma boneca. Tá quanto? Nossa, acho que é 3,50. 2,50, mãe. Nossa, meu. Olha isso. Olha de quem isso, gente. 2,50. Ai, meu Deus do céu. Que fofo. Nossa, gente. É fashionista essa daí, hein? Gente, olha isso. Ah, eu sou criança e eu fiz esse sapato. Gente, o que é isso? Parece um uniforme da escola. Meu sapato de uniforme era exatamente assim. Gente, isso daqui é literalmente sapato de escola. Vocês não estão entendendo. Não era igual? Não era. Era igualzinho isso. Idêntico, idêntico. 3,50. Olha o sapatinho. Nem foi usado. Olha o que tem aqui. Eu tinha esse balanço no Brasil. Não era exatamente, mas era bem parecido. 20 dólares. Ai, você pode colocar a criança 3 em 1. Então, assim, ó. Sem a parte da frente. Criança de 5 a 7 anos. É, 5 a 7 anos. Você pode colocar com encosto. Pra criança de 3 a 5. E aí, tudo junto. Crianças 3 anos pra cima. Olha. Muito legal. Olha esse mobile. Tá quanto? 18. Novinho na caixa. Ai, que fofo. Ah, essa cadeira é muito famosa aqui, gente. Todas as mães tem. Sério, americanas. Na moral. Você coloca a criança aqui. Tipo, vamos supor que você quer jantar. Aí você não quer deixar essa criança no chão. Você coloca isso aqui na mesa com a criança. Como você. Porque ele tem uma sucção. Porque ele gruda. É, ele gruda no vidro. Então é super legal. As crianças usam bastante aqui. 18 dólares. Esse daqui, gente. Tipo, Moisés. 40 dólares. Branquinho. Nunca foi usado. Dá pra ver que nunca foi usado. Olha isso. Não, acho que foi usado mais fofo. Lindo. Olha. Eu gostei desse daqui também. Tem lugar pra colocar fralda. Tem lugar pra colocar fralda. Tudo em perfeito estado. Aí tem esse daqui também. Mas é que achei super fofo. Esse daqui é super artístico. Achei. Olha, mãe. Ele balança aqui, ó. Enfim. E aqui tem a parte de biquíni, maiô. Fica a dica, gente. Vistar essa loja aqui. Pra fazer comprinhas, né? Ai. A Madison tem esse. É pra mim que tem esse, gente. Enfim. Essa aqui é uma loja muito boa. Recomendo muito vir pra cá. Porque, assim, super barato as coisas. E ótimo estado. Que é o melhor, né? Ótimo estado mesmo. Eu tô abençoada. Eu não vi nada assim ruim. Não vi. Gente, olha isso. Olha aquela coisa de sereia que as meninas piram. Ai, ai. Eu já paro porra fazer umas fotos. Ai, pronto. Olha, gente. Olha isso. Mãe do céu. Bem... Bem perua. De coisa de balé. Ginástica. Enfim. Sapateado. Que é caro pra caramba no Brasil esses sapatos. Aqui tá. 5? 8,50. Não é pra acabar sapatouro. Né? Não, eu não sei. Eu não tô aqui quando tô fazendo balé. Não sabe o que tinha? Não. Gente, agora estamos indo em outra loja chamada Goodwill. Aqui, ó. Vende de tudo também. São coisas usadas, assim como a loja de bebê. Que a gente foi agora. Vou mostrar pra vocês lá, que essa aqui é bem maior. Essa aqui é simplesmente imensa. Ó, tem até vestido de festa ali no fundo. É tipo um brechó, ó. Tá vendo? Tem tudo, gente. Vocês não tem noção. O preço tem R$10,000. Nossa, meu. Olha como é de tamanho, né? O meu é grande. Nossa. Tem tudo. Tem casaco. O que é isso? Ó, R$4,88. Uma saia daqui. Até noiva tem, mãe. Até de noiva. Até de noiva tem, gente. Vestido de noiva. Não. Mentira. Mentira que tem vestido de noiva aqui. Esse tá novo, hein? Ó, tirar o cintinho. Não tá feio. Não tá feio. Não, tá feio sim, mãe. Não gostei, não. Não, não tá feio não. E quanto seria esse vestido de noiva? De graça que não tem preço. Ah, não suporta isso quando tem preço. Fui irritada. Mas, ó. Fuso, né? É, óbvio. Nossa, olha esse daqui. Minha filha. Olha esse, mãe. Nossa senhora. Nossa. Mas você sabe, mas você sabe que ele não é feio. Não, se tirar esse daqui... Tá com vestido meio clássico. Não sei. 599, 600 dólares. É, tá carinho. Não achei favorável, não. Acho que é um casaco. Temos aqui casacos. Não tem nada e poucos aqui. Claro, gente. Tem que lavar, obviamente, né? Você nunca viaja por frio, você tem uma viagem... Exato. Vale a pena. Olha esse aqui vestido de formatura. Minha filha do céu. Vai arrasar, viu? Nossa senhora. Que isso, minha filha. Que que é isso? É, essa loja aqui tem que vir com muita calma e procurar certinho. Porque senão você não acha nada. Ai, vou arrasar. Gente, aqui é o famoso vestido americano. Tá tantejou lá toda. Olha, aquela Once Upon a Time que a gente foi antes, tá valendo mais a pena naquela loja do que aqui. É, tem lá, justo o estado da vida. E, ó, tá sujo, ó, como tá aqui. Tá sujo, tá vendo? Ó, tá melhor. Tem jogo. Ah, tem mantinha. Ó. Ó, mantinha de criança vale a pena aqui. Tá quanto? R$1,98. Esse aqui de elefantinho, R$1,98 também. É, tem que procurar. Olha isso, como é gigante. Nossa. R$1,98. É, tá vendo? Tem uns estados que são bem ruins. Acho que eles não... Eles só colocam mesmo pra vender. Eles não checam se tá bom pra vender e tal. Ó, tem tapete. Novinho o tapete. Esse aqui tá. Esse aqui tá 24. 24 dólares o tapete. Tem a almofada. A almofada. Olha. Bonitinho, mãe. E aqui tem a parte de imóveis, gente. Ah, sim. Tem alguns também brega. Tipo, esse daqui também bem brega. 12 dólares, ó. 12 dólares. 12 dólares. Nossa, esse aqui é muito sofá, tipo, do Friends. Tem coisa de maquiagem. Olha isso, gente. Olha isso aqui, ó. Esponja. Que isso? Ó, esponjinha. Ó. Olha aquele carvão. Tá quanto? Tá quanto? Tá R$3,99. Tá barato? Ah, tem vela. Tem pincéis. Olha. É, gente. São coisinhas boas, ó. Ó. Tem os imóveis bem antigos, óbvio. Colchão também. Colchão é uma coisa que eu não gosto de comprar, né? Porque colchão é colchão. Muito pessoal. Mas tem, né, gente? Pra quem não tem, isso aqui é luxo. É. Olha o tamanho desse urso. Deus me livre. Alergia tá. Cansado de ver. Olha, tem muita coisa. Olha. 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 Aqui, gente. Um instrumento por R$39,99. E amarra. Marca boa. Olha. Só limpar. Aqui é mais material... Material não. Aqui é mais... Esquevaninha, eu acho. É bem antiga. É bem antiga. Tá vendo? Ah, tá nos escolas. Ela da escolinha. É carteira, né? É, carteira. É, móvel aqui não é muito favorável. Mas tem, né? Mas tem. Aqui tem coisa o quê? Aqui. Tem quadro. Tem DVD ali. Olha isso. Quanto tempo eu não vejo isso pra vender? Coisa pra cachorra. Olha, coisa pra cachorra. Tá quanto? Nossa, caro. R$16,00 o nosso desse? R$16,00. Olha isso. Tem DVD. Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo isso. Olha, mãe. Daquelas fitas. Ah, é. Eu tenho que leciona agora. Caramba. Tem umas coisinhas fofinhas, outras não. Tem que procurar bem aqui. Mas, ó. Olha, tem aquelas, é... Como é que chama isso mesmo? Não sei se é seu nome. Isso, olha. Pra quem coleciona. Coisa de cachorro. Na casa de praia, né? Achei fofa. Achei bonitinho pra casa de praia. Olha que fofinha isso aqui. Bem fofo. Aqui também vende louça. Porta-retrato. E olha. Varia muito o preço, né? Então, o nosso de ovo aqui, ó. R$1,18. Olha, prato aqui. De plástico. R$3,98. Tem que procurar. Mas tem, ó. Tem talher, tem tudo. Olha, coisa pra cozinha também. Olha, tem até coisas de café, cafeteiro. Ai, gente. Que horror. Credo. Olha isso, gente. Mãe. Olha as bonecas. Ai, que medo. Aquelas bonecas de filme de terror. Olha, que horrível. Ai, que fofo. Olha isso, mãe. Pra colocar dinheiro. Fofo, fofo. R$1,98. R$1,98. Tem, meninas. Ai, gente. Olha essa menina te olhando de um jeito, né? Credo. Olha isso, gente. Jogo quase novinho ali embaixo. Olha, tá quanto. R$1,98. Se eu tivesse daqui no Brasil, minha filha ia ser um sucesso. Olha. São coisas baratas. Olha isso. R$1,98 também. Bem antigo, né? Bem antigo. Por causa da minha avó, isso. As pessoas que a gente vai pensar que morre, né? A família não tem pra pintar. Aí dá pra cá. Eles dão pra cá. Eles dão, né? Vendo. Cheguei aqui em casa agora. Estamos tendo um almoço. E, gente, essa loja Once Upon a Time tem em vários lugares nos Estados Unidos, né, mãe? Né? Não sei. Obrigada. Não sei. Cheguei em casa agora. Agora estamos ali preparando o almoço. E, gente, essa loja Once Upon a Time eu recomendo muito, muito mesmo pras gestantes, enfim. Até pras mães mesmo. Tem roupa ali até pra... Quantos meses? Quantos anos? Você sabe? Eu acho que tinha tempo pra sete, cinco, cinco. É um... Acho que uns dez anos a gente via, não é? Não sei. Mas, assim, tem roupa pra todo tipo de criança, toda a idade. Então é maravilhoso. Recomendo demais pra vocês que vêm pros Estados Unidos e, tipo, sei lá, conhecem alguém que tem filho e tudo mais. Porque é uma loja muito, muito barata. Tipo assim, estão em ótimas condições. Agora, o Goodwill, que foi a loja que a gente foi, também é uma loja boa. Porém, tem que, assim, pesquisar muito, tem que caçar muito. Porque tem muita coisa ali que não tá bem usada, bem usada mesmo. Olha o que chegou pra mim, gente. Coisa da Zara. Comprei um, sobretudo, maravilhoso por muito barato. Certo, tava a promoção, eu paguei, acho que, 13 dólares. Super barato. Vou mostrar pra vocês. Calma aí. Gente, eu comprei dois blazers. Um pra mim, pra minha mãe, não é blazer, né? É, sobretudo. Mas, enfim, tava 49,90. No caso, 50 dólares. A gente pagou 13. 13. Super barato. Olha, mãe, que lindo. Esse aqui é o meu. Small. Minha mãe é médio. Nossa. Super quente. Olha isso. Meu Deus, vou pirar isso aqui. Ai, ficou muito grande. Calma, deixa eu provar certinho. Na verdade, gente, acho que foi bom sim, ó. Parece um rapão, né? Um pouquinho assim. Mas, não, é bonito. Mas, ó. É, mãe, olha isso. Olha o ombro onde tá. Olha, gente, não dá pra trocar, mãe. É final sale. Ai, gente, olha o ombro. Será que não dá pra usar, não? Eu acho que dá. Tá vendo? Porque olha o ombro dele onde tá. E olha onde o meu está. Deixa eu ver o ombro dele. Tia, eu tenho a minha mãe e me ferrei. Não, eu achei que você... Como você iria pôr a blusa por baixo, eu pensei nisso. O que eu falei pra ela? Eu normalmente sou XS, né? Que é PP aqui, né? Aí eu comprei o S, que ela falou, Ah, Ju, vou colocar a blusa por baixo e tal. Só que realmente, tipo... Não, vou usar. Dá pra usar. Não é boa. Não, você pode ir na loja da Zara. Aí no internet, você vai tentar trocar. Olha aqui, gente. Enchei ele no corpo, coloquei com uma calça preta. Sério, ele é maravilhoso. Eu amei essa cor. Não tem um dessa cor, é um cinza. Nossa, ele é muito confortável. E o melhor, né? Super barato. 13 dólares. Agora são 3 horas da tarde. Eu estou com uma fominha. Eu vou fazer um guacamole. Eu amo guacamole. Nossa, é muito bom. Muito bom. Muito refrescante. Vou fazer isso. Eu vou lá na cozinha agora, mas eu não vou falar nada. Vou passar, né? Deixa eu passar no música. Porque minha mãe está dormindo na sala. Se eu falar um pio, ela, né? Fica brava. Está com o chinelo em mim. Então, vou deixar a música rolando para vocês. 有人. Vitamaream療ta. Vitamareamuro Gente, ela acordou. Te filmei. Aqui, minha mãe tá lendo, mas não é que é bom ou nada. Não é que é bom ou nada. É que aqui, eu tô aqui já. É, né? É bom ficar dormindo, né, minha filha? Tá cansado, me cansa, gente. Deve ser. Agora, gente, eu vou colocar cebola e tomate aqui. E aí, eu vou triturar. Isso aqui é muito bom. A Maria, uma seguidora minha lá do Canadá, ela usa o daqui e é muito bom. Sério, deixa super picadinho e é ótimo pra vinagrete. Tipo assim, deixa mega hiper picadinho. Então, eu vou fazer isso. Aqui. Olha, a Devanir é um caso complicado, gente. Ela tá lendo no sofazinho dela, no Instagram dela, criticando. Não sei lá, não estou falando. Olha, vou te contar. Agora, vamos abrir o abacate. Vou pegar uma garfinha aqui e aí eu vou amassar tudo. Aí, coloca sal e limão. Olha aqui, gente. Tá maravilhoso. E aí, a gente come com isso aqui. Tostitos. Que aí, você só pega aqui, ó. E come. Estou agora em reunião com o meu estágio. Muito legal essa palestra de estratégias, enfim, de uma marca bem bacana mesmo. Então, estou prestando atenção aqui. Depois, eu falo com vocês. Olhem aqui o nosso jantar. Macarrão com frango e queijo por cima. Vai dar aquele toque final. Olha como tá bonito. Não vai ficar assim, tá, gente? O queijo vai derreter, porque a Devonir é chique, tá, gente? Toda chefe ela. Não sei vocês, mas eu tenho um problema muito sério de toque. Porque se eu deixar isso daqui do outro lado... Tá vendo como tá diferente? Gente, eu fico muito irritada, sério. Então, eu tenho que trocar e deixar certinho. Não tem esse problema. Sou assim, gente. Aqui temos o quarto do Ricardinho. Não tem mais Ricardinho. Ai, gente, olha a visita. Gente, tem esse viadinho, ele tá com um neném. Não sei se é ele, mas tem outro que fica pulando toda hora. Que coisa mais fofa. Um bambizinho total. Sério. Mas, enfim. Terminou o dia, não é mesmo? Então, vamos fechar tudo aqui. Tô aqui de frente pra Bajur. Eu já vou desligar. Gente, eu vou dormir agora. O meu dia foi bem até relax. Eu não sei que fosse mais cheio, assim. Mas foi bem de boa. Eu mostrei pra vocês, então, duas lojinhas daqui. Lojas bem diferentes. Quais eu ter cada vez mais lojas pra vocês que não tem no Brasil. Então, aguardem. Então, é isso, gente. Ai, depois eu também tava vendo pela segunda vez o filme. O meu amor em obras tem no Netflix. Uma seguidora minha, super querida. Manda mensagem, mas que é muito bom. Sei lá o quê. E aí, eu vi ontem. E aí, eu viciei tanto que eu vi hoje de novo. E eu ouvi cada vez mais. Que é muito fofo. Eu fui comendo muito, gente. O meu amor em obras. É muito gostoso de assistir. Agora eu vou dormir, gente. Então, já deixe seu like. Comenta aqui embaixo. Compartilha. Inscreva no canal. Se não for por aqui. E me siga lá no Instagram, que eu posto muito por lá. Então, é isso. Agora eu vou desligar aqui o meu abajur. Cadê? Aí. Boa noite, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.